Eu sou Kelma Socorro Lopes de Marques, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, Departamento de Fundamentos da Educação. Em 2000, eu estava fazendo alguns trabalhos sobre a questão de política educacional. Na época, o Lira Neto era da coordenação editorial das edições Demócrito Rocha. Havia essa coleção Terra Bárbara. E a professora Luísa Vidal me perguntou se eu gostaria de escrever sobre a Jovita Feitosa. E foi interessante porque eu morava na Avenida Jovita Feitosa já há mais de 20 anos. E eu achei extremamente interessante saber mais sobre a vida de Jovita Feitosa. Um cearense que nasceu no interior do Ceará, em Brejo Seco, região do Zinha Múncio, em 8 de março de 1848. E numa família muito pobre, embora o sobrenome dela seja feitosa e seja uma família com mais posses, mas a parte da família que ela vem é uma família bem pobre. Então, eu fui pegar dados em Brasília, eu procurei dados digitalizados do Jornal do Comércio no Rio de Janeiro, aqui no próprio Jornal O Povo, em outros jornais locais, em outros jornais da época, O País, por exemplo, no Jornal de São Luís, dentre outros jornais de outras localidades. Então, a Jovita Feitosa, como eu ia falando, ela nasceu nessa região, que é uma contradição, inclusive, porque se coloca que Brejo Seco é uma região de Inhamuns, e o Padre Neri Feitosa vai dizer que Brejo Seco é o antigo município Araripe, e que não fica na região dos Inhamuns, fica na região do Cariri. Ela vai nascer em 1848, perde a mãe muito cedo, em 1860, com colhera morbo, e o pai dela entrega para um tio que mora numa vila chamada Jaicós, no Piauí. Naquela época, as mulheres não tinham direito a estudar, não frequentavam a escola, elas eram muito voltadas para a questão dos afazeres domésticos. E a Jovita, ela se diferenciou, porque em morar com esse seu tio, que ele começa a ensinar para ela ler, escrever, começa a ensinar também a Jovita a caçar, portanto ela aprende a atirar e a tocar, ele era maestro de uma banda local, e a costurar também. Então ela vai ter uma educação diferenciada. E ele gosta muito de política, e ele vai sempre numa barbearia onde ele tem acesso ao jornal do comércio. E ele passa a discutir com o Jovita muito sobre as questões do que está acontecendo no Brasil naquela época. Uma guerra foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. As batalhas começaram em 1864 e se estenderam por quase seis anos. A guerra chegou ao final, em março de 1870, com a morte do então presidente Solano Lopes. O Solano Lopes, na época que governava o Paraguai, ele era demonizado no Brasil. Na verdade, o Paraguai é o único país da América Latina que não devia a Inglaterra, não tinha dívida externa. E era extremamente avançado com relação aos outros países da América Latina. Então, também naquele período, se tinha uma ideologia, se propagava uma ideologia, e se esperava apenas um pretexto para atacar o Paraguai. A Inglaterra esperava apenas um pretexto. E também o Brasil e o Uruguai estavam interessados em terras paraguaias. Então, houve um pretexto, o Solano Lopes, ele realmente pegou um navio marquês de Olinda e invadiu o Mato Grosso, mas claro que teve provocações anteriores, tanto do Brasil quanto de outros países. Então, a partir daí, a vida da Jovita, ela se diferencia tanto das mulheres daquele período, principalmente das adolescentes, totalmente diferente da vida de Jovita, quanto também ela vai ter perspectivas da vida dela totalmente diferenciadas dos dois irmãos dela que ficam com o pai dela, numa miséria terrível no Ceará. Jovita, na época com 17 anos, resolveu que queria ir para a guerra, só que naquela época não se aceitavam mulheres para ir para a guerra. Mas ela, sabendo daquela guerra, ela não disse para o tio que queria ir, mas ela cortou os cabelos dela com a faca, vestiu as roupas do tio, passou na barbearia, juntou-se aos voluntários que seguiam para a cidade de Teresina, andou 70 léguas e foi se alistar como voluntário. E aí, lá na cidade de Teresina, ela foi descoberta por uma feirante que, na verdade, ela atava um cinto nos seios para não ser descoberta. Nesse período, onde ela andou 70 léguas, tinha um rapaz chamado Cabo Eusébio, que se aproximou dela e já achou meio esquisito que ela fosse um homem, mas ela continuou no seu afã de ir para a guerra, mas ela foi descoberta quando chegou lá por essa feirante e aí ela foi chamada para falar com o delegado e aí lá ela teve que responder ao inquérito por que ela estava fazendo aquilo. Então, chamou muita atenção dos jornais, não só locais, mas jornal do comércio também. E a partir daí, começaram o verdadeiro bombardeio de notícias sobre Jovita e a mídia se voltou muito, a mídia na época se voltou muito para ela. E a partir de então, um jornalista do Rio de Janeiro, que foi denominado, usou esse nome, o Fluminense, começou a escrever uma biografia sobre Jovita e eu tenho, consegui com a família Jovita, essa biografia, Traços Biográficos de Jovita Feitosa, é um documento, é uma cópia, mas do documento original, escrito do original, que ele passa a escrever desde esse período toda a biografia de Jovita, porque ele passa, ele vem do Rio de Janeiro e passa a acompanhar os passos de Jovita de perto dela e é extremamente interessante a seriedade com que esse jornalista passa a escrever sobre Jovita Feitosa. Só que aí ela fala com esse delegado e ele pede que ela retorne e ele fica muito impressionado com a determinação dela, que quer ir para a guerra e pergunta se ela sabe atirar e ela diz que sabe atirar, que sabe ler e fala que o tio dela, o tio Rogério, ensinou isso para ela e ele diz que ela só tem 17 anos, ela diz que não importa, porque ela realmente quer, é um nacionalismo muito grande, uma vontade de defender o Brasil que ela tem e ele fica realmente impressionado com aquela garota nesse período que quer defender o Brasil, enquanto muitos homens no período se escondiam nas matas para não ir para a guerra, porque eles iam morrer, porque não existia um exército organizado, as pessoas não sabiam atirar, não eram preparadas para isso, inclusive tinham homens que até se vestiam de mulheres para fugir da guerra, os capoeiras andavam muito juntos porque, para se defender, caso alguns militares na época os pegassem forçosamente para ir para a guerra. Nesse período morreu gente demais. Os nobres ficavam mais atrás e essas pessoas e muitos escravos que foram acorriados na época iam para a frente de batalha para morrer mesmo, então era uma carnificina horrível. E aí, sabendo disso, as pessoas não queriam ir para a guerra, então a Jovita, o exemplo dela era algo que espantava. E aí ela realmente voltou para a Jaicós, o delegado deu uma montaria para que ela voltasse para a Jaicós, ela falou para o tio que quando ela voltou que nada poderia detê-la realmente, que ela queria realmente ir para a guerra e ele viu que ela veio só pegar alguns documentos e ia retornar com o capitão Cordeiro para a Teresina. E quando ela retornou de voluntária, ela passou a primeiro sargento, porque tanto esse delegado quanto o capitão Cordeiro viram que a situação de Jovita com relação a muitos homens chegava a ser superior. Por quê? Porque ela atirava melhor do que eles, porque ela sabia ler, porque ela era muito disciplinada e isso causou uma sensação de muito incômodo tanto para alguns homens e em especial para aquele que eu citei, o Cabo Eusébio, porque no caso, veja só, naquele período em que as mulheres eram ligadas às alfazeres domésticos, a Jovita, e isso está em jornais, isso está na biografia, isso está registrado historicamente, ela passou a comandar esse segundo corpo de voluntariados. Então, deu uma volta histórica, assim, muito grande, né? E esses dois oficiais aí, eles deram um respaldo à Jovita. E a partir daí, foi mandado uma carta oficial para o viscone de Cairu, que era ministro da guerra e ficava no Rio de Janeiro, e eles saíram num navio de Parnaíba, que esse navio passou por São Luís, onde a Jovita foi homenageada, e a partir de então, vejam, esses santinhos que se faz de político com fotografia e dizendo o nome e tal, foram feitos para a Jovita já naquela época. Então, no Brasil inteiro, eram espalhados a foto de Jovita, tanto nos jornais, quanto nesses pequenininhos, e ela foi homenageada no teatro em São Luís, ela ganhou um crucifixo e um cordão de ouro, ganhou uma farda lindíssima, teve uma poetisa que foi dizer poemas para ela, encher o teatro, depois de São Luís, eles foram, passaram por Paraíba, depois foram para Salvador, para Recife, onde ela foi também homenageada, depois passaram por Salvador, de Salvador, mandaram uma carta já para o Jornal do Comércio, então, para ela foram atribuídos vários nomes assim, predicados, só que isso aí foi uma campanha muito grande no sentido de utilizá-la como, para fazer uma campanha para que novos homens pudessem se alistar para ir para a guerra, e o interessante assim, é que outras mulheres também quiseram se alistar, mas todas elas foram barradas, umas seis mulheres, historicamente, se houve notícia de que elas quiseram se alistar, mas elas foram barradas para ir para a guerra, e aí, quando Jovita chega no Rio de Janeiro, eles vão, eles, esse navio, chega em setembro, chega um mês depois no Rio de Janeiro, e Dom Pedro II, que se alistou como primeiro voluntário para dar o exemplo e tal, só que ele não foi para a guerra, ele vai lá encontrar todos esses voluntários que foram voluntários do país inteiro, e diz que no dia seguinte eles vão se encontrar num teatro, Teatro São Pedro, só que no dia seguinte alegando doença, ele não vai ao Teatro São Pedro, que era nesse Teatro São Pedro, que ela queria falar com Dom Pedro para que ela realmente fosse liberada oficialmente para ir para a guerra, e ela não vai, mas é aí que ela vai conhecer o engenheiro e o oficial também, o Guilherme Notch, que aí é outro grande avanço como mulher, e ela ainda assim com 17 anos, que vai ser um companheiro, realmente um namorado de Jovita, feitosa, o Guilherme, e ela vai ser apresentada pelo Capitão Cordeiro para o Guilherme, e a partir daí ele vai dar toda a força assim para que ela possa falar com o Visconde de Cairu, a partir dessa noite, no outro dia eles marcam, mas ela não consegue falar, ela marca várias audiências, até que ela recebe uma carta do Visconde de Cairu negando que ela vá para a guerra. Alguns estudiosos acham que Jovita conseguiu ir para a guerra, outros acham que não. Eu optei no livro por algo que eu acho mais concreto, em cima das características que a Jovita pode mostrar durante todo o seu intento de ir para a guerra, que ela enfrentou o tio dela, ela enfrentou o pai, o pai antes dela ir para Teresina, ele veio e pediu para ela não ir, ela enfrentou o Cabo Eusébio que tentou ter alguma coisa com ela, ela não quis, ela conversou com o delegado, ela conseguiu ser o primeiro sargento, enfim, ela tentou falar com o Visconde de Cairu, ela enfrentou a sociedade, as críticas da sociedade na época, então, o que eu acredito é nessa versão que o Assis Brasil, que é um escritor que também escreve sobre Jovita, ele diz que ela realmente tentou ir para a guerra como vivandeira, vivandeira eram mulheres que iam para a guerra no sentido de lavar as roupas dos homens, municiar armas, enfim, fazer alguma coisa desse tipo, e Jovita pensou o seguinte, eu vou dessa forma, mas quando chegar lá eu vou guerrear, e eu acho isso muito mais parecido com Jovita Feitosa, pelo que eu pude compreender do perfil dela, e aí o Guilherme ajudou, então ele foi falar com o Cabo Eusébio, que nutria uma paixão por Jovita, perguntar se ela poderia ir como vivandeira com ele, e ele disse que sim, ele disse que sim, e nesse dia o Fluminense, que é esse biógrafo de Jovita, encontrou com Guilherme Notti, e ele anota também na biografia de Jovita que encontrou, e que ele também desconfiou da ida de Jovita, e mais que isso, no campo de guerra, tem um general, e aí dois autores falam sobre isso, tanto o Assis Brasil quanto outro autor que era do exército, falam que quando esse Cabo Eusébio morreu, ela simplesmente, acharam que ela tinha ficado louca, e ela começou a guerrear, começou a matar pessoas, mas começou também a salvar crianças, tanto de um lado quanto de outro, eu conto isso no livro, e aí a forma como esse general descreve essa mulher, parece muito com a imagem de Jovita, que eu tenho uma foto, inclusive, que me foi passada, é uma foto inédita, que foi passada, que ela com 17 anos é uma menina, ela com 17 anos, essa foto, só quem tem a família feitosa, me foi passada por Jovita Alves Feitosa, tem o mesmo nome dela, e essa mulher, se ela fosse com o nome dela, não deixariam ir, então ela era chamada de Maria, ou era chamada de Flores Bela, e o que aconteceu? Nessa guerra também estava outra mulher maravilhosa, que era a Nanéria, a Nanéria era enfermeira, e o marido dela morreu na guerra, alguns filhos dela morreram na guerra, também, e aí ela escreveu na época, pedindo para ir para a guerra como enfermeira, então como enfermeira, eles deixavam, e nessa época, a Nanéria fala também dessa mulher soldado, então, o Fluminense vai atrás dela e pergunta para a Nanéria, se essa mulher soldado, como é que ela seria, e se ela, por acaso, essa mulher soldado, que às vezes era chamada de Maria, às vezes de Flores Bela, se ela não viu alguma vez chamada de Jovita, e a Nanéria diz que é possível, mas não pode confirmar, porque os horrores da guerra eram tantos, e ela tinha que ser tão rápida atendendo os feridos, que ela não pode ter uma certeza absoluta, mas é algo para se ver, então, eu defendo, realmente, que Jovita esteve nessa guerra, e mesmo sendo uma guerra terrível, uma guerra contra um país, que, na verdade, era um país que, livre, assim, da Inglaterra, enfim, tinha toda essa questão ideológica, mas, assim, a bravura, né, de Jovita é incontestável, a forma dela como mulher, de tudo que ela pôde se mostrar, de ela ser à frente do tempo dela, é algo, assim, que a gente precisa mostrar, né, é uma cearense, realmente, que precisa ser honrada, e é o que eu busco fazer nesse livro, né, e eu defendo que ela morreu nessa batalha, né, no dia 16 de agosto, né, a batalha de Acostanuc, que era o dia da criança, né, no Paraguai, e o Conde Dê, que era marido da Princesa Isabel, chamado de Conde Incendiário, ele chegava nos hospitais no Paraguai, ele mandava tocar fogo em todos, e ela descobriu, a Jovita, que, nesse dia, na verdade, não eram soldados paraguaios, eram crianças que colocavam bigodes e tal, e aí ela morreu tentando salvar algumas dessas crianças dos incêndios, né, ela foi incendiada nesse período, então, é uma grande mulher, uma grande cearense, e ela está aí para nós todos, para que a gente possa compreender melhor o perfil dessa grande mulher. e aí Amém. Amém.